Está gravando pai Luiz Autor, CrossFit Merrine Treinador Marcelo Oliveira Adiante Quartas de final Olha aqui, 5 feet Vamos filmar já os danos que já estão aí também Aérea Isso aqui é quase um drone E um centímetros Ah não sei quanto aí 24, 24 feet 24 feet 40 feet Show Isso Quanto que dá aqui? Eu aviso aí Pode ir Pode ir 15 14 13 12 11 10 7 6 5 4 3 2 1 Foi 5 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 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 6 7 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 11 9 10 10 10 Eu perguntei, tem um curso de fuzil básico e o técnico, perguntei a diferença e tal, ele falou, tá falando básico, o técnico vamos focar em posições não autodóxicas, aí tipo de aparelho óptico, lá lá lá, e o técnico vai dar início para a ação dupla em equipes Nossa, legal né? Mirada, mas eu só vou fazer o teste, porque o da pistola eu já fiz 3 scoots já Nossa, legal né? 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 Já está fazendo, irmão, ou está aquecendo? Está fazendo? Era para estar. 3-3-2, certinho. Parou, filho? Agora descanso um minuto com mais minuto. Três vezes isso? É. Já fez duas? Não, ele fez três, descansa um minuto e faz mais três. É, daí acabou. 4-3-2, volta. 10-3, 2, 1, 2, 1. Agora, o Papa é esse? O Papa é esse? Só que o Papa é esse? O Papa é esse? seis, seis, cinco, oito, oito, oito,어. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Bora tola. Vamos, 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 Tala. Vai, 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 vai. Sustenta, sustenta. Vamos. Bora, Tato. Sustenta. Vamos, Tato. Deixa doer. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tala, vamos pra cima. É, keeping e shoulder to the head. Quantos? Dez, dez. Dez, dez. E cinquenta the mother. Três rounds igual. Vamos, Tala. Tala, tá acabando. Vai. Só usar a perna agora. Vai. Tem, tem. Vai, vai, vai. Bora. Bora, Tala. Empurra com a perna. Vamos, 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 vamos. Durão, durão, durão. Se precisar, entra embaixo. É sua. É isso. Vai, vamos, 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 vamos. Acabou o odd. Vamos. Bora, Tala. Vamos. Vamos. Shoulder to the head. Vamos, Tala. Vai, 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 vai. Vamos. Concentra. Ei, de pé, de pé. Vamos, vamos. Vamos. Boa, Tala. Boa, Tala. Vamos, já fechou o primeiro? Já fechou o primeiro, alemão? Já fechou o primeiro? Começou o segundo agora. Boa. Foi rápido, foi rápido, hein? 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 Tchau.